Fala pessoal, beleza? Meu nome é Sabrina, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo aqui hoje eu vim trazer um unboxing aqui ó, de 4 pacotes pra vocês. Esses pacotes contêm camisas de times tailandesas, qualidade 1x1. Pra você que caiu de paraquedas e não conhece o mercado ainda, fica até o final desse vídeo pra você conhecer a qualidade e um pouco do mercado de camisas tailandesas que eu vou apresentar pra você aqui nesse vídeo, beleza? Vamos lá, vou passar as informações pra vocês desse pacote, beleza? Esses pacotes aqui, eles chegaram pra mim com a média de 15 dias corridos. Não sei dizer certinho porque são 4, né? Então, muita coisa pra notar. E cada pacote aqui foi 2 de pacote de um fornecedor e 2 de outro, beleza? Pra você conseguir fornecedor de camisa de time direto da fábrica, direto da fonte, direto da China, né? As camisas são tailandesas, mas os fornecedores eles estão localizados lá na China, beleza? Eu recomendo você estar entrando pro meu curso Importador Esportivo porque lá dentro eu passo mais de 15 fornecedores pra vocês. você, tipo assim, você só vai pagar um valor e você vai ter acesso vitalício. Ou seja, se eu atualizar, colocar mais fornecedor, adicionar mais coisas, você vai ter acesso, beleza? Lá dentro eu também te ensino passo a passo pra você importar, pra você não ficar perdido sem saber o que fazer. Eu ensino tudo lá dentro e ainda a gente tem o suporte que você vai estar disponível lá de segunda a sexta-feira pra você estar tirando as suas dúvidas, né? De segunda a sábado. Então, vamos lá. Se você quiser comprar o curso Importador Esportivo, é só conhecer mesmo. Acesse aqui embaixo, beleza? Na descrição. Meu WhatsApp também tá na descrição. Se você quiser tirar qualquer dúvida em relação ao curso ou comprar camisa de time comigo, pode estar acessando aqui embaixo, tá? Meu Instagram também tá aqui embaixo pra você conhecer um pouco mais do meu trabalho e meu canal no Telegram também, beleza? Então, bora lá. Chega de enrolação. Vou abrir pra vocês aqui os pacotes. Nenhum foi taxado, tá, pessoal? Levei uma sorte aí que não foi nenhum taxado. Em questão dos valores, nesses dois pacotes pequenininhos, eles são de um fornecedor. Esses dois pacotes aqui, eles foram pagos 10 dólares em cada camisa e, se eu não me engano, tem cinco camisas em cada pacote aqui, tá? Então, tenho certeza. E nesses dois pacotes que eles estão um pouco maiores, se eu não me engano, eles estão com seis ou sete peças em cada e esses dois pacotes aqui, eles fazem parte de uma remessa que eu peguei de 100 camisas de time em uma única compra e eu trouxe com o mesmo fornecedor, tá? É diferente desse fornecedor. É outro fornecedor, esse daqui. E essas camisas, elas saíram pra mim por 9 dólares, tá? Por conta que eu peguei uma quantidade grande. Mas se você não quiser, você pode pegar cinco camisas que já saem por 10 dólares mesmo, beleza? E eu paguei nelas R$48,15, tá, pessoal? Em cada camisa que tá aqui nesse pacote aqui. Que no dia que eu paguei, tava mais ou menos R$5,35. Eu vou abrir pra vocês verem, tá? Os dois pacotes, os quatro pacotes, pra gente ver a qualidade juntos, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem, como eu falei, são cinco camisas, todas do Palmeiras, tá? Essas camisas do Palmeiras foram lançadas agora, no ano de 2022, e ela é pra temporada 22, 23. Primeira vez que eu tô pegando essa camisa, tá? Não tinha recebido ela ainda. Ó, essa aqui é a camisa 2, né? A segunda camisa. Tamanho M, do Palmeiras. Aqui a gente tem a camisa home, né? Camisa 1. Tamanho M. A mesma camisa tamanho G. E aí a branca, tamanho G. Duas peças tamanho G. Vamos para o nosso próximo pacote. Aqui a gente tem cinco camisas também, tá, pessoal? Nesse pacote aqui, até tava ansiosa pra ver uma camisa, que a gente vai ver junto também, ó. Camisa do Liverpool, 21, 22, essa, tá? Tamanho G. A próxima camisa do Liverpool, essa daqui, tá muito bonita. Tamanho G. Se eu não me engano, ela é 22, 23, tá? Vou deixar ela até separada, tô abrindo pra mostrar pra vocês. Que eu acho ela muito bonita e eu queria pegar ela mesmo. Ela é... Meu, show de bola. E essa camisa aqui eu achei uma doideira, pessoal. Olha essa camisa aqui. Ela é uma mistura de três camisas do Liverpool. Sim, ó. Essa daqui é a vermelha, que é essa daqui, ó. Essa parte aqui. Essa daqui é uma camisa amarela que o Liverpool tem. E essa daqui é uma camisa que fez... Essa do meio é uma cor da camisa que fez muito sucesso no ano de 2021. E faz ainda, em 2022. Que é a camisa polo que o Liverpool tem. E eles misturaram três camisas. Então, eu tô até ansiosa pra ver essa camisa aqui em mãos. Foi a primeira vez que eu trouxe ela pra ver, né? Vamos ver que eu achei ela bem doidona, mas vamos ver como vai ser a venda dela, né? Aqui a gente tem a do Internacional, tamanho G. E aqui uma do Barça, tamanho G. Beleza? Vamos conferir junto essa camisa aí também. Aqui a gente tem mais um pacote. Esse aqui tá com um pouco mais e com camisas repetidas, né? Eu gosto de pegar em grade, tá, pessoal? Quando eu pego assim com bastante camisa, eu gosto de pegar em grade pra ficar melhor, né? Tamanho M, G e GG é o costume que eu tenho de pegar. Aqui a gente tem a do Bayer, tamanho G. Essa do Bayer aqui eu achei ela muito bonita. Aqui mais uma do Bayer, tamanho M. Próxima do Brasil, tá, pessoal? Tô vendendo bastante do Brasil porque é ano de Copa. Então, sempre é bom se preparar pra Copa, né? E, na verdade, desde janeiro a gente já tá vendendo bastante camisa do Brasil. Essa aqui, tamanho GG. Tamanho G. Essa, tamanho G. E mais uma dessa, tamanho M. E nosso quarto e último pacote, né? Já estou vendo que a gente tem camisa do Atlético de Madrid, tamanho G. Mais uma tamanho G do Atlético e mais uma GG, beleza? Próxima aqui, ó, do Manchester City. Essa daqui, tamanho G. É uma camisa muito bonita essa. Outra G. Uma M. E uma GG, beleza? No total, não sei quantas camisas deram. Acho que foram 22 camisas ou 24 camisas, não sei. Primeira camisa que eu vou abrir, essa daqui do Liverpool, pra dar uma olhada nela. Saquinho da Nike, né, pessoal? Que é o patrocínio do Liverpool. Saquinho Zip Look, o mais grosso, tá? Pra você que não conhece a qualidade. Ela vem nesse padrão aqui da original, tá? Todo padrão realmente da original. Como a gente pode ver aqui dentro, a gente tem papelzinho seda protegendo todos os silks da camisa. Na verdade, essa daqui não veio silcada, tá, pessoal? Preciso conferir se ela não é silcada mesmo. Bom, ó, pessoal, eu pausei o vídeo pra procurar um pouco dessa camisa que eu fiquei curiosa pra saber. Mas tá vendo aqui, ó, o patrocínio do meio? Esse é o patrocínio master. Normalmente, ele vem silcado na peça e ele não veio silcado. Ele veio, tipo, já desenhado na peça, ó. Tá vendo? O silk que vem normalmente é assim, ó. Igual esse aqui da manga, né, ó. Ele está silcado na peça, tá vendo, ó. É tipo um adesivo, né. Um adesivo assim, só que é bem melhor, né, lógico. Aqui, ó. E esse aqui não está, beleza? Depois, quando eu terminar esse vídeo, né, eu vou pesquisar melhor essa camisa, porque eu não cheguei a pesquisar fundo, eu só peguei ela pra teste mesmo, porque ela é uma edição especial. Então, não é uma camisa que a gente vai vender horrores, né. Porque, normalmente, a gente vende mais as camisas que são de jogo mesmo. Tipo, a camisa 1, a camisa 2, a camisa 3, a camisa 4, beleza? Ó, essa camisa é meio doidona, né, como vocês podem ver aqui. Vou abrir também a próxima do Liverpool que eu peguei aqui. Ela é muito bonita, muito bonita mesmo. Eu acho que é uma das camisas mais bonitas que eu já vi. Agora, vamos ver como que ela vê. Como o fornecedor mandou pra mim, meu. Tá bonitona, hein. Olha isso. Olha essa camisa, pessoal. Ela é show de bola, tá? Eu acho, pelo menos, eu acho muito bonita. Ela tá fazendo um sucesso aí com meus alunos aí. A galera tá tudo pegando. É muito bonita essa camisa. Não vou ter certeza pra falar pra vocês do que ela é agora. Tipo, se é de goleira ou de passeio, sei lá. Que eu não pesquisei muito sobre ela. Mas só sei que tá saindo bastante, né. E como vocês podem ver, ó. A gente tem o bordado do Liverpool, beleza? O da Nike também. Aqui no meio, esse patrocínio, ele é bordado. Faz tempo que a gente não vê isso daqui. Camisa, ó. Bordado. Beleza? Não é silcado, nem emborrachado, nem nada. E aqui dentro, como vocês podem ver também, o botão, ele é escondido. Olha que charme que dá nessa camisa, ó. O botão é aqui. Aqui dentro, tá vendo? Tem um esconderijinho aqui pro botão. Que eu achei sensacional também. Aqui dentro a gente tem o silk interno, né. Que é o tamanho da peça. Essa daqui é tamanho G. Beleza? E a gola dela, olha que linda a gola dela. Polo, né. E essas cores da camisa, meu, sensacional. Muito bonita a camisa mesmo. Eu provavelmente vou vender ela bem rápido, né. E já pedi mais pra venda. Aqui dentro a gente tem essas etiquetas, beleza? E a gente também tem nas costas dela. A gente não tem muito detalhe, beleza? Ela tá lisa. Vou abrir mais alguma camisa pra vocês verem aqui. Alguma que eu ainda não tenha aberto em nenhum vídeo. Pra vocês conferirem junto comigo. Vamos abrir essa daqui, ó. Do Inter. Como eu não trago muitas camisas do Inter. Vamos abrir essa daqui, beleza? Ó, a camisa do Inter. Essa aqui, acho que é a camisa 2, né. A branca. Aqui a gente tem o bordado do time. O bordado da Adidas. Patrocinador Master. No meio da peça silcado, tá? Aqui em cima a gente tem as listras da Adidas, né. Costuradas. No ombro. Aqui dentro o silk interno. As tags externas também. Aqui dentro a gente tem a etiquetinha com o QR Code, tá? O que mais que a gente tem nessa camisa? Aqui embaixo a gente tem o nome do tecido da Adidas aí, ó. Tecido esportivo da Adidas. E aqui dentro as etiquetas, tá? Atrás aqui a gente tem também esse silkzinho aqui que tá escrito Yokohama 2006, tá? Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não tem como abrir todas as camisas porque são muitas. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E qualquer coisa que você quiser acessar, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.